Botija? Ah é? É rapaz, vou falar uma coisa pra você, hein? O GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, só nos dá orgulho. Fez ontem uma devassa na Câmara de Vereadoras de Ribas do Rio Pardo. E o que os policiais aprenderam? Documentos que podem comprovar irregularidades no pagamento de diárias e contratos superfaturados com prestação de serviço. Vamos acompanhar. As imagens cedidas pelo GAECO mostram o momento em que os agentes cumpriam os mandados na Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo. Foram vistoriadas as salas do diretor administrativo, do contador, do presidente da Câmara, do primeiro e segundo secretários e de um vereador do PR. As investigações duraram quase dez meses e apontaram a chamada farra das diárias de pelo menos cinco vereadores. No total foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Ribas do Rio Pardo e um aqui em Campo Grande, na empresa de consultoria que está em nome da filha do contador da Câmara daquela cidade. O coordenador do GAECO afirma que em um caso foi constatado que os parlamentares receberam diárias de uma viagem para o Paraná, sem sequer saírem de Ribas. Isso acabou dando início à investigação, até porque na oportunidade o denunciante apresentou documentos que já reforçavam esses indícios de irregularidade. O promotor também revela qual o gasto total destinado a pagamentos de diárias durante os nove meses de investigações. Em nove meses dispendeu quase 600 mil reais com pagamentos de diária a vereadores. Os valores nominais dessas diárias, verificamos que são de 750 reais para cada dia de deslocamento dentro do estado e de 1.500 reais para cada dia de deslocamento fora do estado, independentemente da distância. Valores um pouco altos e detectamos que alguns vereadores estavam recebendo por mês mais de diária do que propriamente do seu salário. Também foram constatadas supostas irregularidades em contratos. O filho do diretor administrativo tinha negócios com a Câmara, o que é proibido, assim como a filha do contador. O contrato de manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado era de 57 mil reais para 11 meses, valor suficiente para instalar mais de 20 novos aparelhos. O promotor revela que o contrato referente à manutenção do site da Câmara tem um valor anual considerado totalmente fora dos padrões. Nesse contrato específico era de quase 700 mil reais, só que verificamos que quem de fato prestava esse serviço era um terceirizado da própria cidade de Ribas que recebia um valor muito inferior a esse para prestar o serviço. Quanto? 2.500 reais por mês, segundo ele próprio declarou a promotoria local e ele utilizava os próprios equipamentos dele para fazer a captação do áudio da Câmara e fazer a decupação e publicação disso. Dos 11 vereadores da cidade, estão sob investigação o presidente da Câmara, Adalberto Alexandre Domingues, o vice Antonino Ângelo da Silva, o primeiro secretário, Dione Eric de Souza da Silva e o segundo, Cláudio Roberto Siqueira, além do vereador Fabiano Duarte da Silva. Outro investigado é o diretor administrativo Cacildo Pedro Camargo e o contador Walter Antônio, que foi preso em flagrante pela posse destas armas de fogo, entre elas, uma calibre 12. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, eu e os meus botão que estão aqui dentro? Eu falei assim, se os caras estão gastando 600 mil com viagem e não viajam, estão gastando 700 mil com internet para um serviço que custa 2.500, você junta isso aí e já vai dar uns milhão e trezentos e mais uns cinquenta e poucos lá que estão gastando com outras coisas e mais 100 não sei de onde e tal. Vamos colocar uma média aí de mil, um milhão e meio. Nós temos 79 prefeituras em Mato Grosso do Sul. Você imagina o que acontece se cada prefeitura, cada Câmara Municipal roubar um milhão e meio? E olha, um milhão e meio é pouco, porque o que deve estar acontecendo e que nós não sabemos pode ir muito, muito além disso para algumas câmaras que representam cidades maiores. Se essa que é desse tamanzinho, fio, desse tamanzinho. Ah, você viu o tamanho do prédio que apareceu na imagem? Olha lá! Olha o tamanzinho do prédio. Os caras gastam 700 mil com a internet? Gastam 57 mil com manutenção de ar-condicionado e 600 mil para a viagem? Você imagina o que não acontece numa Câmara maior, né? Nós rezamos, oramos a Deus que não aconteça isso em outras câmaras de vereadores do nosso Mato Grosso do Sul. Mas se a gente tivesse uma hipótese que estivesse acontecendo, né? E que cada uma levasse pelo menos um milhão e meio, imagina! São mais de 80 milhões de reais, né? Se fosse levar em conta mais de 100 milhões, não sei. Aí os caras das prefeituras às vezes ficam falando Mas por que o governador não ajuda o nosso município? Será que é falta de ajuda do governador? É falta de vergonha na cara de quem administra o dinheiro? E põe no próprio bolso enquanto os pobres estão morrendo de fome? E morrer na fila dos hospitais e de postos de saúde. Tem que pegar esses caras e expurgar da política. Tem que pegar esses caras e bani da política. Só que quem faz isso geralmente não é o poder público e muito menos o poder judiciário que às vezes até é conivente. Porque ler é o que não falta e advogado bom esses caras compram. O que precisa é o povo ter uma vergonha na cara e saber entender mais de quem ele tá votando e não colocar esses caras de novo no poder. É isso que tem que acontecer. Esse é o assunto do Facebook de hoje. Vai deixando seu comentário no Facebook do povo. Abre lá, fia. Ó, valendo 10 ingressos do Cinemark e mais 150 reais da Megadins. Você deixa o seu comentário, daqui a pouco eu vou ler e vou sortear. Ó, a vivo...